Maurício, fala com ele de novo, que eu não tenho quem que passa. Com a marvada pinga que eu me atrapalho. Já que eu dei suene, a Cleide só vai ter que fazer a docia sexy hoje. É, alguém vai ter que pagar o mico hoje. E não sou eu que eu já dei. Tia sete. Tá demais. Ih, Cleide, suene. Não, hoje não. Ah, como é? Como é que é o nome daquele bicho? Solta, solta, solta. Como é que é o nome daquele bicho? Como é que é o nome daquele bicho? Avestruz. Tá filmando? Tá, para. Como é que é o nome daquele bicho? Ah! Ui! Ah, o mato, mano. Tu viu por um bicho? Meu Deus. Foi o mato, mano. Não sei. Não sei. Não sei.